Olá, voltamos com o SGC Informa, o seu boletim com informações do sgc.com.br Tem reviravolta no caso do gerente do Banco Cicobi, Gleison Batista, de 30 anos, encontrado morto no último dia 27 de novembro, em Ouro Preto do Oerte. Além de João Vitor, que a polícia reporta ter tido um relacionamento amoroso com uma vítima, e Ronaldo Simões de Souza, de 22 anos, preso em Nova Mamoré, quando tentava vender o carro da vítima na Bolívia, a polícia aponta também a participação de Maxuel de Souza, de 18 anos, o Shuel, e um adolescente de 17 anos. Existe ainda a ligação de uma quinta pessoa que a polícia investiga. Todos eles, segundo os delegados Júlio César de Souza Pereira e Roberto dos Santos, ajudaram diretamente a matar o bancário. Os delegados ainda esclarecem que João Vitor Doenia, o ex-mr. Rondônia Tim, agiu de caso pensado. Você já deve ter percebido que ultimamente diversos tipos de crimes têm ocorrido aqui em Porto Velho. A polícia atua, sim, como pode. Mas o que percebemos com tudo isso é que o governo precisa realizar políticas públicas que barrem o crime nas periferias da capital e de outros municípios do interior do Estado. Como sempre, o comércio do tráfico de drogas é o principal fator desta situação. Esse comércio já é antigo e tem levado a um problema sério aqui em Porto Velho, que é o das pessoas viciadas em drogas. Final de ano se aproxima e com ele o aumento da criminalidade. Roubos, furtos e até mortes registradas nas ações de bandidos. E são muitos os casos notificados. Na semana passada, um vigilante foi morto durante um assalto. Na manhã desta quinta-feira, uma residência no bairro Liberdade foi invadida por marginais que também fizeram a família refém. E ninguém escapa. Duas equipes da Rede TV também foram vítimas da violência. O repórter cinematográfico Raimundo Brito sofreu um assalto durante o trabalho e ainda acabou ferido por golpes de faca. A população se sente desprotegida e à mercê da própria sorte. São vários os motivos que levam ao aumento da criminalidade neste período do ano. Um deles é a maior circulação de dinheiro. O pagamento do 13º aquece as vendas no comércio e leva mais pessoas às ruas. No vermelho, de Pires e Vela na Mão, Câmara de Vereadores de Porto Velho pede socorro ao Executivo Municipal para pagar contas. Instituição sequer tem dinheiro para quitar dívidas da rescisão dos ex-comissionados. Os detalhes deste assunto, logo mais na volta do SGC Informa. Tem notícias atualizadas na página do sgc.com.br Legenda Adriana Zanotto